Lucas Clashão na parada e olha quem tá aqui comigo, quem deixar o like nesse vídeo agora Vai ganhar um calendário grátis quando você menos esperar Rapaziada, o Lucão na parada e hoje galera a gente já tá aqui ó moleque Procurando uma corrida da braba e nós já vamos quebrar tudo nesse novo jogo de corrida Que eu e o BR tamo viciado moleque 3, 2, 1, ai não, eu cliquei errado BR, mas já saí dando uma cortada de giro aqui Nossa senhora, vamo que vamo Lucão, vamo que vamo Mano eu tô seguindo aqui moleque, eu tô seguindo aqui É drift atrás de drift nessa parada Molecada, eu e o BR tamo viciado nesse novo game de corrida aqui Da Garena, mano vai se ferrar velho, viciante que é um É muito bom Mano eu já tô tomando um cafezão aqui o BR antes de começar essa partida Pra ficar no grau, olha aqui mano Drift atrás de drift, o BR galera Eu não vi cara mais viciado que ele até agora Mano eu tô em segundo lugar pelo menos BR, eu tô em segundo lugar Mas tu tá me humilhando Tá na cola, tá na cola, tá na cola Tu tá me humilhando nesse game hein mano Vamo lá, vamo ensinar mais ou menos aqui Tá vendo hein Lucão, Halloween aí brabo demais hein Mapa de Halloween Ô BR, vamo ensinar pra rapaziada como que se joga speed drifters mano Tu joga bem melhor que eu Vai dando as dicas aí pra rapaziada velho Então pessoal, cada drifter que você aperta Você meio que pode soltar um nitro E embaixo do personagem do Lucão tem uma barrinha azul Quando você faz os drifts você vai carregando essa barrinha azul E quando completa você pode soltar aquele turbão Pique, Velócio, Furioso, Toretto e passar geral né Lucão Cara, tá brabo, tá brabo demais o game mano O game tá muito bom E galera, apesar do game tá assim bonitaço Os gráficos lindos pra caramba É leve pra caramba Roda em qualquer celular velho Isso é uma doideira velho Sim, vocês jogam online, é online rapaziada Você pode jogar online, tem campanha, tem clubes Cara, e uma parada que eu achei muito louca BR É que as partidas duram aí 3 minutinhos Não tem enrolação O Lucão, vocês estão ligados que o Lucão odeia enrolação E outra coisa que é muito da hora é que o jogo é de graça E eu tô deixando o link aqui na descrição Pra vocês baixarem e jogarem junto com a gente mano Pra Android, pra iOS né Ai, ô BR, eu tenho que melhorar muito ainda mano Eu tenho que melhorar demais Mas eu acho que eu vou ficar em segundo ainda mano Deu bom Segundo tá bom, fica entre os 3 colocados É muito bom 3 colocados Você já ganha a ponta, show demais E agora olha a zoeira rapaziada Olha essa zoeira moleque O BR vai tá comemorando Estourando Um champanhe ali no meio Nice mano, nice Vamos lá BR, mostra uma dancinha aí tua pra galera aqui no lobby mano Vai lá, vai lá Olha, ó, ó Vai BR, vai BR, vai BR Olha aqui rapaziada, mostra o estilo O BR tá no estilo mano 80 pontos de estilo Vamos lá, vamos começar essa corrida aqui Que eu tô com o dedo nervoso Eu vou entrar na frente do Lucão e não vou deixar o Lucão ver nada Bé, e tu tá muito do Mauricinho cara De terno Para com isso aí moleque De terninho Todo engomadinho Vai levar a gatinha no cinema Tem que correr com o estilo né Lucão Você não acha mano Fazer aquele drift lá A gatinha fala Nossa, alta velocidade 400 por hora Mas tem a grava Vai Boa Cheguei no tempo certo Perfeito Aqui também deu perfeito Naquele drift né Ai caramba Naquele drift nervoso Eu tô viciado nisso aqui BR Cara, é complicado né Esses jogos aqui da Garena Vicio demais mano Demais Eu tô dois dias jogando seguido velho Eu não paro Não, eu tentei furar o caminho Mas é difícil demais BR Eu vou tomar banho no Speed Drift Eu vou almoçar no Speed Drift mano Tá com a tabagueira Ontem eu tava jogando cara No banho velho Eu tava jogando no banho mano Daí a minha mãe falou assim Tu tá louco seu moleque Jogando no banho Não, daí é o nível de viciado supremo mano Isso não existe né Isso não existe De jogar no banho Não, ferrou Mano, eu sou um moleque Mano, a BR Tu tem que me ensinar a jogar mano Eu tô muito ruim O BR tá em primeiro lugar Ô BR O teu carro ele tá roubado velho Tá roubadinho um pouco Eu não tomei ele Ah, eu sabia que ele corre mais que o meu mano Eu Sabe quem Sabe quem é que morou meu carro ou no cão Você não acredita se eu falar pra você mano O Toretto O Toretto mano Ah, eu sabia que foi o Toretto moleque Mano, eu tô em quarto lugar Essa corrida aqui eu joguei mal pra caramba velho Mas vai dar pra melhorar o Lucão Sabe como? Como velho Passando nos corta caminho E fazendo uns pontos É mó difícil passar nesse corta caminho velho É complicado Eu não tenho a manha Eu tentei passar e fui ali Ó, aqui é um corta caminho rapaziada Ah, peguei Peguei, peguei o jeito velho Peguei o jeito moleque Vamos lá Já peguei o terceiro lugar agora Só por ter passado num corta caminho Lucão passando aqui em cima de água E de ponte Dando boost Atrás de boost Sai fora seu moleque Vamos lá mano Velho Eu vou tentar passar de novo num corta caminho Será que eu vou conseguir velho? E sabe o que vai chegar no jogo também mais pra frente? O que mano? Motos no jogo Motos vai chegar no jogo Moto? Moto? Pra que ele Zé Motinho de plantão moleque? Vai pensando que é só ser carrinho Tem Zé Moto também Tem Zé Motinho Já bota a gatinha na garupa Ah seu moleque O BR é gado hein galera O BR é gado Mano, eu vou ficar em terceiro Não tá tão mal cara Pra um cara que iniciou a jogar a pouquíssimo tempo Não tá tão mal Sim, o jogo pede pra ficar entre os seres colocados pra subir de patente Uh, uh Perfeito, perfeito, perfeito Eu fui no ótimo Tu foi no ótimo, eu fui no perfeito Toma essa seu moleque Boa, boa, boa Ah caramba Ah cara, o teu carro tá muito roubado velho Tu botou algum boost nele aí Ah, o Toretto aí Ele mexeu na roda aí Ele mexeu na roda falei Faz uma mudança aí Eu vou tentar seguir o BR o quanto antes galera Mas o BR tá muito Ai caramba Mano, não dá velho O BR tá muito bom no game Fiz o combo dos boost Deu uma disparada Eu tô vendo velho Tu tá fazendo eu comer poeira aqui Seu molecote Eu te conheço Eu te conheço O teu carro tá brabo né velho O teu carro tá brabaço Eu vou pegar aqui ó Dá um boostzão Tem que usar capacete galera Se forem jogar isso Aqui ó Usar capacete Eu vi o teu vídeo usando capacete Sim, tem que usar É muito rápido né A velocidade É muita velocidade Realmente É Cinto de segurança Se conseguir colocar um cinto Beleza Tô dando uns driftzão perfeito aqui Cabuloso BR Isso aí Vamos lá Vamos dar um drift brabo aqui Vamos pegar essa volta aqui Tô em segundo lugar Melhorei Melhorei Ai tá colado em mim Esse moleque mano Eu vou furar caminho velho Eu vou furar caminho aqui Ele não sabe disso aqui ó Ó a vantagem galera Vai pegando as dicas aqui Com o Lucão e com o BR mano Vamos pegar aqui Corte a caminho que dá bom pessoal Beleza E rapaziada Existem mais modos de jogo galera Modo campanha Modo ranqueada Missões velho Tem coisa pra caramba Pra fazer aqui no game Realmente mano O game tá um deboche velho Na moral E o jogo tá em português Tá em português Dá pra escutar a música jogando velho Isso é muita loucura Escutar a música O treinamento é em português A mulher fala com você tipo Dando dicas Mas é fenomenal pessoal É fenomenal É da hora É da hora Mano eu tô em segundo lugar BR Eu não tô tão mal O teu carro anda O BR galera tá nível 26 O Lucão aqui tá nível 8 Ou seja O BR tá bravo demais esse moleque Mano eu tava em segundo E fui ultrapassado no último segundo BR Que sacanagem mano 3, 2, 1 Ai não Agora fui perfeito Cara mentira É que apareceu gado demais Quando eu cliquei ali Sério? Não acredito Não acredito mano Depois vou ter que ver Eu acho que apareceu Eu cliquei rápido demais E apareceu gado demais Que isso velho Que isso Bom demais velho Bom demais Caramba Eu tô emocionado moleque Olha Eu acho que é emoção Lucão Porque esse mapa é novo Sabe Cara esse mapa de pirâmide É uma doideira A gente sobe a pirâmide Pula ela aqui brabíssimo Já cai ó Quando o carro de vocês cai no chão rapaziada Já aperta no nitro Porque vai liberar um nitro aqui ó Beleza Vamos lá Tamo em terceiro É a maldição do terceiro lugar velho Eu vou passar na tumba do farol É a maldição do terceiro lugar moleque Cuidado com a múmia aí Lucão Tá cheio de múmia Eu não vou passar na múmia não cara Eu vou passar aqui por cima E isso Eu passo por cima da pirâmide Porque embaixo tem uma múmia escondida Tem uma múmia ali velho Não brincadeira É só você não passar lá Ô BR para com brincadeiras de mau gosto velho Eu vou falar rapaziada Quem tá assistindo até aqui mano Comenta BR gado velho Gado demais Ô e pessoal Sempre quando vocês forem jogar nesse mapa Passa por cima da pirâmide Porque Se vocês passarem por baixo Demora demais sabe Boa boa BR Vai dando as dicas de pro aí O BR já tá jogando demais mano Não tem uma que ele perca né Esse jogo Dá pra chamar geral Oito amigos aí na sala BR eu tenho que ganhar desse moleque cara Eu tinha que ganhar desse moleque É velho Ele tá me dando uma surra Bolada aqui Mas você tá perto dele Ou ele tá muito longe Mais ou menos Vai Lucão Vai Lucão Não Não vai dar mano É a maldição no terceiro lugar ó Eu vou passar aqui na linha de chegada aqui Dando um drift bravo Mas terceiro lugar de novo mano Chegou no drift Chegamos aí no drift Será que eu vou tá no pódio aqui Do lado do BR? Com certeza Vamos lá Vamos lá Olha ali Lucão mandando um tchauzinho daquele jeito Essas mulheres É o café Bom rapaziada Olha eu queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui galera Os links pra baixar o game estão aqui na descrição Eu e o BR jogamos demais Não o BR tá O BR tá debochando galera Ganhou tudo Ganhou tudo mano Palau